É um bom funcionamento do mercado, então tem a Anatel aqui no Brasil que regulamenta esse setor. E para operar uma rede desse tipo, eu preciso de uma licença chamada STFC, que eram originalmente distribuídas em função de regiões. Ok, isso então é a origem do sistema telefônico tradicional, originalmente analógico, hoje em dia já digital, mas comutado à base de circuitos. Surgiu então a internet, um novo paradigma de comunicação, que quebrou justamente com aquele princípio tecnológico central da rede de telefonia, que é o estabelecimento dedicado a ter um circuito para toda a duração da comunicação. A gente vai ver que, nós sabemos, o coração da internet, o princípio técnico central é a acomodação de pacotes. Eu consigo realizar uma comunicação fim a fim entre dois dispositivos terminados e finais, sem estabelecer um circuito, usando então um princípio chamado acomodação de pacotes. Vamos primeiro falar sobre a rede. O que a gente vê aqui, a gente tem uma rede internet, ou rede IP, claro, a gente tem linhas físicas, chamam isso de enlaces, conexões para ligar dispositivos. A gente tem os dispositivos terminais, terminais, digamos os hosts, e vários elementos que formam a rede. Primeiro, os switches, para ligar os hosts de uma rede local, permitiu então uma comunicação local. E a gente tem a necessidade de interligar essas redes locais, para formar a internet. Para isso é usado o roteamento de protocolo, de pacote. Então vamos ver esse princípio central da acomodação de pacotes em uma animação. O pacote emitido do host original, passa por exemplo com um switch, uma rede local, chegando na borda da rede local, é sujeito ao roteamento. Tem que ser encaminhado, passando por redes intermediárias, para o host final. O roteador toma uma decisão de roteamento, ele vê o endereço destino, o endereço IP, sabe, rotas disponíveis, e encaminha então, para o próximo roteador, para a próxima rede. Se tomar de novo uma decisão, e a gente vê aqui, o nosso primeiro roteador, ele tem conectividade com duas redes, aqui é apresentado por dois roteadores. Então, primeiro pacote, você toma uma decisão, o pacote vai pelo caminho vermelho. O pacote vai indo até chegar no host final. Vem com o segundo pacote, da mesma sessão, da mesma comunicação. Ele transita até a borda da rede local. Opa! O nosso roteador de borda, então, ele tem várias saídas. A cada comutação, ele toma uma nova decisão. Ele tem que decidir a rota, né, para encaminhar o pacote. E, nesse caso, ele toma um caminho alternativo. Isso pode ter vários motivos. E o pacote chega, então, através da rede internet, até o final, né. Então, a gente vê aqui esse novo paradigma de comunicação. A comunicação, ela não necessita de um circuito permanente estabelecido entre o host de origem e destino. Eu tenho a possibilidade, com o princípio de combinação de pacotes e protocolos de roteamento, protocolos roteados, a criar uma rede mais simples, né. E, tem várias consequências. Por exemplo, os caminhos que os pacotes tomam durante uma mesma sessão podem ser diferentes. Então, o princípio da internet é, basicamente, esse. Foi revolucionário, né. Tem implicações na simplicidade da rede, uma rede mais simples. Tem vantagens econômicas, né. A gente viu o crescimento da internet, tem vantagens. Ok. E, então, telefonia VoIP e realizar a comunicação de voz acima do protocolo IP, acima da tecnologia internet. A gente tem como dispositivos finais esses telefones VoIP e a rede internet no meio, né. Aqui, a gente tem o telefone. O primeiro elemento seria, por exemplo, um C-proxy, que é um elemento da rede CIP que consegue encaminhar chamadas. E, atrás, é mostrado o backbone da internet para encaminhar. Na verdade, é uma representação simplificada, né. A rede, entre o telefone e o C-proxy, do meu providor, serviço VoIP, ela já é uma rede internet. Então, na verdade, essa estrutura de roteadores, eu teria, não somente entre dois C-proxys, né, que a gente vê na borda lá da rede, mas eu teria já entre o telefone, o meu acesso residencial e o servidor proxy do meu providor VoIP. O princípio internet, que as mensagens, os pacotes podem tomar caminhos diferentes, a gente vê aqui que no protocolo CIP eu tenho necessidade de trocar requisições e respostas para estabelecer a chamada. E aqui, dentro de uma mesma chamada, o request CIP invite e a resposta OK. Vamos, então, aceitar esta chamada, né, a resposta do destino. Eles passam por caminhos diferentes. Isso pode ocorrer em função dos fatores que estão vigentes naquele momento na rede. Ok. A gente já tem algumas palavras-chave aqui. Então, tecnologia internet, o protocolo CIP, para realizar chamadas VoIP. Vamos tentar sistematizar isso. Na arquitetura, a gente tem baixa infraestrutura internet, compartilhada para vários serviços e alguns elementos específicos para prover um serviço VoIP. Primeiro, a gente precisa de uma variedade especial do serviço DNS, um sistema para descobrir endereços físicos a partir de nomes, chamado Enum. É um mecanismo que traduzia números telefônicos para identificadores usados na telefonia CIP. Vou detalhar isso daqui a pouco. E a gente tem, então, vários elementos para lidar com a telefonia em si. O Ciproxy, por exemplo, é um servidor na rede do meu provedor, VoIP, que sabe encaminhar chamadas recebendo do meu terminal. Então, o Ciproxy é o elemento na rede do provedor que encaminha a chamada para mim. E eu tenho também um registro CIP. Esse é um servidor que permite o telefone, o dispositivo final, se registrar. Porque uma mesma conta CIP não precisa ser usada a partir de um único acesso físico. Eu posso, hoje, usar a minha conta CIP a partir de uma aplicação CIP no iPhone, no smartphone. E amanhã eu registro o meu telefone CIP em casa. Então, eu tenho endereços físicos, endereços IPs diferentes. Para fazer esse mapeamento, eu tenho necessidade que o meu cliente CIP se registre no meu provedor. Esse é, então, um servidor de registro CIP. E, em cima, na arquitetura, a gente tem, então, o telefone CIP. Na verdade, CIP Client e Server. A gente fala que o telefone é, ao mesmo tempo, cliente e servidor, ele assume esses dois papéis. Simplesmente em função do papel que ele tem na chamada. Se ele origina a chamada ou se ele recebe a requisição de aceitar uma chamada. Então, no contexto CIP, Server, não significa necessariamente um grande computador no data center do provedor. O próprio telefone tem o papel de servidor. Protocolos. Então, baseado em princípio da internet, computação de pacotes. Para prover o serviço CIP, eu tenho alguns protocolos. Primeiro, para cuidar da sinalização, isso seria, por exemplo, o estabelecimento de uma chamada, o encerramento de uma chamada, o registro do telefone no provedor VoIP. Eu tenho o protocolo CIP, né? Significa Session Initiation Protocol. Para realmente estabelecer a chamada, eu tenho a necessidade de trocar mais informações. São informações sobre, parâmetros sobre a conexão de mídia. Qual o core que a gente irá usar para transmitir a voz, com quais parâmetros, né? Taxa de bits, essas coisas. Para isso, existe um protocolo chamado Session Description Protocol. Ok. Então, quando um telefone CIP tenta estabelecer uma chamada, manda uma questão invite, ele coloca como payload desse pacote CIP, então, uma mensagem SDP, para descrever os parâmetros que ele propõe para estabelecer essa chamada. E, com a resposta e o acknowledgement, a terceira mensagem trocada entre os dois hosts no estabelecimento, e, então, é negociado o conjunto de parâmetros da sessão realmente usados, né? É um modelo de proposta e resposta, né? Inicialmente, o client manda uma proposta de parâmetros, o telefone, escreve o papel de server, responde, e, então, você negocia os parâmetros daquela sessão. E, finalmente, para realizar o streaming da mídia, né, dos dados de voz, a gente usa, em geral, o RTP, Retrime Protocol, que realiza, então, o fluxo de dados. Um ponto interessante na tecnologia CIP, na trilha VoIP, é, essas mensagens CIP, junto com o seu payload SDP, e os protocolos RTP, eles podem tomar caminhos diferentes. Por exemplo, pode ser necessário que a sinalização CIP passe por alguns elementos centrais, o CIP Proxy, enquanto, por exemplo, o fluxo de mídia pode ser diretamente pelos telefones, os dispositivos finais, passando pela internet, e, então, não colocando muita carga, muito, um fluxo de dados muito grande nos elementos centrais da rede, que seriam os CIP Proxys. Ok, alguns aspectos, é, do setor, a gente tem, também, uma padronização, para os participantes da rede, se entenderem, e o órgão ETF, é, o órgão, na algo mental, é, então, um pouco diferente, estruturado, do que o ET1, que elabora protocolos de toda a natureza para a tecnologia internet, né, entre outros, telefonia, é, sobre IP. O serviço, novamente, reglamentado pela Anatel, no Brasil, é, como um serviço de telefonia, e as concessões necessárias para uma empresa iniciar esse serviço, né, oferecer isso aos seus clientes, é, depende, se ela mantém infraestrutura de acesso à internet, né, se ela também for provedor de acesso, precisa de uma licença SM, que seria serviço de comunicação de multimídia, ou, se ele só provee esse serviço agregado, mantém um serviço de VoIP, mas nem tem uma rede de acesso para chegar no seu cliente, ela precisa, ela não precisa, é, concessão, então, não é, é, regulamentado, regido pela Anatel, é liberado. Ok. A gente chegou, então, na, na telefonia VoIP, a telefonia VoIP traz várias promessas, por exemplo, é, um cenário, um setor, é, de provedores mais diversos, né, então, escolha para o usuário, uma economia, e, é, o surgimento de novos serviços, né, e a questão, então, é, essas promessas, elas se realizaram, né, a gente, a gente tem plenamente aqui, serviço, serviço VoIP, a gente vê isso na realidade, é, que os benefícios, é, se realizaram, e a gente tem que ver, não, isso tem um motivo, por quê? A gente tem vários provedores VoIP, vamos entender essa situação, é, quando eu faço uma chamada, para um outro participante da rede VoIP, para um outro dispositivo VoIP, isso pode ser uma, uma chamada local, por exemplo, para o meu vizinho, o meu amigo, que é cliente do mesmo provedor VoIP, nesse caso, é, esse meu provedor, ele vai ser, é, é, capaz de encaminhar, de intermediar essa chamada, usando só a tecnologia VoIP, né, porque ele tem toda, toda a rede, toda a informação para encaminhar a chamada, mas, quando eu ligo para uma pessoa, que é cliente de um outro provedor VoIP, ou, eu tenho necessidade de trocar, então, a sinalização, né, de, 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 trocar essa informação, de estabelecimento, de chamar com uma outra rede, e não necessariamente, essas redes se falam, ou eles têm a informação para se falar, né, então, o que a gente vê, é, muitas vezes, é, a rede, a integração, das redes VoIP, através da rede de telefone tradicional, o provedor VoIP, ele, então, tem um dispositivo, um gateway, que é capaz de traduzir a sinalização, os protocolos, SIP para SS7, é, tanto sinalização, quanto, também, a codificação da mídia, às vezes, então, ele tem um signaling gateway, e um media gateway, e, ele encaminha essa chamada pela rede de telefone tradicional, então, ele tem, é, um grande provedor, digamos assim, saída, né, um upstream provider, vamos chamar assim, e, na outra ponta, quando, é, o destino final é, novamente, numa rede VoIP, né, na outra ponta, também, tem uma integração dessa rede VoIP com a rede de telefone STFC, e um gateway para, é, levar essa chamada, novamente, para os protocolos VoIP, para telefone final, isso tem várias desvantagens, é, além do custo, da estrutura de mercado, né, eu lido com poucos, provedores, é, poucas operadoras STC, que podem me vender esse serviço de, de integração, é, além dessa desvantagem, eu tenho a necessidade de recodificar a chamada, traduzindo os protocolos, tudo isso pode afetar a, a qualidade da sinalização, e, também, da, da voz, né, da, da transmissão, realmente, da voz. O ideal seria aquilo que a gente vê pela linha vermelha, que seria uma integração direta entre redes VoIP, né, isso é possível, isso é a proposta do serviço VoIP, né. Hoje em dia, a gente tem alguns pirems bilaterais, algumas, alguns acordos entre operadores VoIP de trocar, é, o seu tráfico VoIP, mas, é, tem nenhuma solução em grande escala. Então, é, quando a gente, é, a gente chamou no início aqui o, essa parte da palestra, uma revolução pela metade, isso é revolução pela metade, né, a gente tem um, é, um fator que, que limita, então, a realização dos benefícios prometidos pela telefone VoIP, que é a integração, a necessidade de integrar. É, então, já falei isso, a gente tem, além da integração STC, alguns pirems bilaterais, e todas as consequências negativas, né, a gente não tem, é, a escolha, então, o mercado de provedores de serviços de telefonia tão diversos quanto a gente queria, a gente não tem essa economia, e a gente não tem o surgimento de, de serviços agregados em cima da, da telefonia. Como avançar isso? E a inspiração para uma solução, ela vem da própria observação da internet, o que a gente vê, né. Quando a gente fala sobre, é, as bases da internet, né, a operação de redes e dados, da infraestrutura, a gente tem um problema parecido, uma necessidade parecida. É, é, a internet formada por, é, inúmeras redes autônomos, né, empresas, instituições, universidades, que mantém uma infraestrutura, que tem um certo espaço de endereçamento, então, para, para, para enumerar os seus elementos de rede, hosts, é, roteadores, é, e assim, e a gente, para formar uma internet, a gente tem a necessidade de integrar e trocar dados. Tradicionalmente, tem, então, é, o grande AppStream Provider, isso significa, nós somos um pequeno provedor VoIP, temos nossos clientes, temos uma rede, uma infraestrutura, e temos a necessidade de dar para eles o acesso ao Google, ao Facebook, e trocar e-mail, enfim, ter conectividade com o mundo todo. E a gente, a gente se torna, então, cliente de um grande provedor, é, de uma grande operadora de rede internet, que seria, é, o nosso, a gente chama isso de AppStream Provider, né, aquele que vende para nós a conectividade para, para a internet. Esse problema existe, é parecido com a nossa necessidade de integração, né, que hoje em dia é pela rede, é, STFC. E, no mundo internet, nessa área de infraestrutura, a gente viu, então, o surgimento de uma ideia, de uma solução. É, o pessoal de redes começou, então, a trocar dados entre si num ponto centralizado, né, então, eles trocam tráfego entre os seus redes autônomos. Esses pontos são chamados, eh, Internet Exchange Point, ou aqui no Brasil, PTT, ponto de troca de tráfego, e muitas vezes, abreviados de IXP ou IX. É, 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 é um grande switch, basicamente, né, as operadoras podem chegar com uma fibra órtica, com alguma tecnologia de enlace, podem se conectar e trocar, então, fisicamente tráfego, e a questão, qual tráfego eles realmente trocam, né, envolve a questão das, das rotas que eles anunçam, então, eh, tem um desenvolvimento de protocolos de rotamento, BGP, eh, através desses mecanismos, eles decidem, eh, eles influenciam, eh, quais passos da sua rede são, são visíveis, né, para os outros participantes, e, então, podem receber tráfego, e eles, então, recebem, assim, também, informações sobre as redes conectadas, e, e tomar notícias sobre a questão, para onde eles podem encaminhar, para quais IPs eles podem encaminhar tráfego, através do, do ponto de troca de tráfego. Ok, é um grande princípio, uma boa solução, tem muitos IXPs no, IXPs no, no mundo, no Brasil tem vários. Nesse, nesses pontos, eles praticam um pirem, né, eles, então, estabelecem acordos de troca de tráfego. Tem duas modalidades, pode ser um pirem multilateral, em que, eh, é um único, digamos, um único acordo, todo provedor que se junta, eh, aceita, então, receber, de forma, digamos, ilimitada, tráfego das outras redes, e, para o, a sua rede anunciada, né, para os seus endereços anunciados, e tem a possibilidade, também, de encaminhar, de forma, ilimitada, tráfego, para, o, as outras redes, né. É, é, parece uma solução muito simples, é, surge que são, é, pouquinho, não tem mais controle, mas, é, é, prático, na, na prática, é, realmente, vantajoso, é, fácil de administrar, é, muitas vezes, você lida com redes do mesmo tamanho, então, é, o volume de tráfego trocado, entrando, saindo, é, parecido, é, uma, uma solução muito praticada. E, existe a possibilidade, de trocar, de formar, então, peerings bilaterais. Isso seria, eh, fisicamente, no mesmo ponto de troca de tráfego, eh, implementar acordos, eh, entre dois participantes só. De novo, através de mecanismos de rede, né, né, por exemplo, eh, VLANs, né, na, 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 na camada de Leia 2, eh, tem um roteamento envolvido, eh, a gente já vê pela representação, eh, eh, permite mais granularidade, granularidade, mas, eh, eh, é, mais trabalhoso organizar e administrar isso, ok? Mas, tem esses dois princípios de peerings, eh, muitas vezes, oferecidos pelos mesmos pontos de troca. Ok. A ideia, então, é, então, aplicar esse princípio de peerings na telefonia VoIP, para solucionar esse problema, de integração nas redes VoIP, né? Como isso seria? A gente teria vários provedores de serviços VoIP, com as suas redes VoIP, eh, alguns participam desse serviço de VoIP, outros não. Eu tenho ainda, eh, também a base de telefones instalados em tecnologias tradicionais, eh, aquele que realmente tem um telefone normal, tradicional na sua casa, eh, como a gente fala de serviço telefônico, como cliente de um próprio VoIP, eu tenho a expectativa de poder ligar para qualquer telefone do mundo. Então, mesmo introduzindo um serviço de VoIP Peering, o provedor, com certeza, vai precisar manter um gateway para ter a conectividade com a rede STFC, né? Ter essa possibilidade de, de, eh, estabelecer chamadas com telefones da rede, ou para fazer, então, chegar em outras redes VoIP que não, que não participem no, no serviço de Peering. Esse seria o caso da rede C aqui, eh, enquanto, eh, rede A e B podem trocar, eh, chamadas, estabelecer chamadas, usando puramente tecnologia CIP, né? Tecnologia VoIP, eh, uma chamada da rede VoIP B, para um cliente da rede C, precisaria ainda passar pelo gateway e a rede STFC. Ok, VoIP é, então, um produto, um serviço, desenvolvido pelo, eh, pela empresa NICPR, Núcleo de Informação e Coordinação do ponto BR, eh, é, como todas as atividades, eh, desenvolvidas pela empresa, um, uma iniciativa sem, eh, fins lucrativos, eh, com a intenção de melhorar, eh, alavancarem-nos e a telefonia VoIP, essa tecnologia no Brasil, e vamos, vamos ver como é a criatura desse serviço, né? A gente tem, então, os provedores, hoje em dia, eles já tem um gateway CIP, né? Para trocar chamadas pela rede STFC, e o serviço VoIPIX vai, então, introduzir alguns elementos novos. Primeiro, é um servidor CIP mesmo, é um servidor que, aqui no meio da representação VoIP CIP, que é capaz de receber a chamada CIP, consultar uma base de enumeração para a qual ele tem rotas, e, então, encaminhar essa chamada para redes destinos, eh, e um serviço adicional, que eu vou precisar explicar um pouco, que é um serviço INUM, que é necessário para fazer a integração do provedor, eh, eh, CIP, eh, com o serviço VoIPIX. Eh, vamos ver, se na forma dinâmica, se o estabelecimento de uma, de uma chamada. O cliente, então, do nosso provedor, eh, ele quer ligar para um cliente, um outro provedor, uma outra rede VoIP. A gente omite, aqui, o cliente, porque, eh, ele mantém um servidor proxy, que representa, basicamente, o telefone, que, que encaminha a chamada. Então, vamos só mostrar esse servidor CIP, né? Que é um CIP proxy. Primeiro, ele precisa descobrir, opa, eh, eu participo nesse projeto. Através do VoIPIX, tem uma rota, eh, tem um, tem um meio de encaminhar essa chamada para, para esse número que foi descado. Porque, pode ser que não. Pode ser que seja para um provedor que não participa, ou para um telefone STFC. Aí, ele precisaria pelo, pelo gateway antigo. Essa questão, ele responde usando o servidor, serviço INUM. Eh, é um serviço modelado em cima da tecnologia DNS, eh, que permite fazer uma requisição ao servidor DNS, fornecendo, como, digamos, termo, chave de consulta, o número telefônico, 5511, que são os números E164. E recebe, então, como resposta, eh, ou uma resposta negativa, não conhecemos esse número, ou um identificador CIP, a gente chama isso de CIP URI, né? Que é o, o mecanismo de endereçamento usado no protocolo CIP. É, 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 é parecido com o endereço de e-mail, por exemplo. Digamos que, o número de descado, ele realmente é alcançável através do serviço Vipix. Então, o INUM retorna o, o identificador que aponta ele para o, uma URI, que aponta ele para o servidor Vipix. No segundo passo, então, o servidor, eh, servidor CIP, do provedor, encaminha essa chamada, o, o, o nosso serviço de, de roteamento precisa descobrir qual é o, a rede de destino. Pode ter várias redes, por exemplo, que tem um caminho para encaminhar essa chamada. É, é, descobrindo isso, então, ele encaminha, encaminha a chamada para o servidor CIP final. É, seria, por exemplo, troca de uma mensagem CIP invite, uma resposta 200, né? para estabelecer a chamada. E vai ter o momento do encerramento da chamada, né? Isso é feito no protocolo CIP através de uma mensagem tipo BY e, novamente, uma resposta. É, é, essa mensagem, novamente, é, trafega pelo, pelo serviço Vipix, pelos servidores mantidos, é, pelo NIC-BR. É, é, recebe, encaminha para o, o servidor de origem, é, faz a mesma coisa com resposta, que foi gerada por essa requisição BY e a chamada é encerrada, né? Então, com essa descrição, ela, ela já, é, continha um elemento chave, que é o serviço Vipix, ele, a gente fala que ele continua do caminho de sinalização durante toda a chamada, né? Seria possível, por exemplo, o software dar uma ajuda, né, no encaminhamento do invite inicial. Depois, quando eles conhecem, assim, na comunicação, a identidade dos hosts ou de destinos e proxies, eles poderiam se falar diretamente, mas o nosso serviço, ele continua no caminho de sinalização durante toda a chamada. Então, ele, por exemplo, toma a notícia quando a chamada é encerrada e consegue, então, contabilizar essa chamada, né, fornecer um serviço de billing, digamos assim, uma, uma contabilização para as operadoras e, em cima disso, eles podem gerar estatísticas, avaliar, é, qual a quantidade de minutos, então, trocados e, eventualmente, combinar também um custo para isso e, então, pagamento entre si. Então, um ponto chave, o serviço continua permanentemente no caminho de sinalização. enquanto isso, é, é, o fluxo de mídia, ele não passa pelo serviço, né, seria muito desvantajoso, porque são dados de volume maior, né, codificação de voz e, é, esses, é, dados são, então, trocados pelo caminho da internet, diretamente pelos, é, pelos ciproxies ou até pelos dispositivos finais, pelos telefones SIP, né. É, isso é sempre possível, é, na telefonia SIP, que, é, sinalização e voz passam por caminhos diferentes e é muito desejável. Alguns features, né, que, que o serviço, é, inclui, que são propostos para os provedores, é, 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 possível estabelecer peerings multilaterais, então, trocar de forma indiscriminada com todos os participantes que participem desse, desse tipo de acordo, acordos bilaterais, por exemplo, se existe o interesse de, é, combinar custos para troca de chamadas, colocar um, um, um limite de, de, de volume de minutos, é, são informações que podem ser cadastradas no acordo bilateral e o serviço de, de peering, de roteamento da chamada, tem que interpretar essa informação e, antes de encaminhar a chamada, porque pode ser que existe um, um arcor entre os dois e o minuto de, o, o volume de minutos combinados já se escutou. Então, essa chamada na prática não seria encaminhado. É, 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 o serviço expõe uma interface CIP, né, então, é capaz de receber requisições, é, emitir requisições CIP e receber respostas e emitir e encaminhar respostas, é, é, protocolo CIP especificado pelo, pelo, pelo ETF, né, ou, Internet Engineering Task Force, como já falei, é, pela FCE 3261. É, um documento muito técnico. E, para fazer a identificação das chamadas dos participantes, o projeto usa a numeração 1164. Então, se destina aqueles provedores, inicialmente, que fornecem para seus participantes uma numeração válida, como a gente conhece, 5511, né, isso existe. É, existem alguns recursos para poder gerenciar a participação, né, o, o provedor, ele uma vez toma a decisão de ter aderir e ele pode ter, por motivos de progresso na rede, a necessidade de colocar, por exemplo, um bloqueio temporário, é, evitar e receber as chamadas através desse serviço, ele pode ter a necessidade de colocar regras de priorização, então, a ideia é que o, o serviço tenha essas funcionalidades, né, permitir uma gestão para o participante. E, como falei, a gente tá, a gente recebe toda a assineração, é, nós somos um ponto neutro, né, em termos de, entre os participantes, a gente tem interesse nenhum de privilegiar um ou outro, então, é o ponto perfeito para fazer a geração dos CDRs, né, que são os, é, que o resumo da chamada, com duração, é, dados muito importantes para o billing. Ok. Então, a ideia foi, é, criar um serviço de PIR e Telefonia VoIP, para levar a Telefonia IP para frente, né, ela, foi um bom começo, e tive alguns, é, fatores limitantes, como é o problema da integração, é, 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 achávamos que o serviço oferece vários benefícios, né, que, fortalecendo o próprio do VoIP, facilitando para ele, reduzindo custos, que surge uma maior diversidade no mercado, pelo menos, tendencialmente se apoia isso, então, o consumidor obtém mais escolha, uma coisa que nós, como usuários, queremos, economia, né, eu tenho, é, né, uma solução mais barata no encamento da chamada, não passo pela rede de telefonia tradicional, então, esperamos que isso também se reflete junto ao usuário, e a qualidade de chamada, a gente não tem a rigor de, recodificação da chamada, né, a tradução de protocolos, é, um outro benefício. Bem, PIR e BoIP, né, e um começo depois, será que pode trazer mais benefícios? Tem várias ideias como avançar isso, por exemplo, é, integrar no, no conjunto de peering, redes que usam o protocolo CIP, mas que não trabalham com numeração I164, né, é, eu acho que, por exemplo, o PIR usa isso, né, tem um número não, não é um número telefônico para identificar o participante, é, pode ter outros, é, porque o, é muito interessante, então, ampliar esse conjunto de numeração atendido, porque a numeração I164 é concedida pela Natel, é, muitas vezes, repassada por concessionárias grandes, né, para o provido BoIP, então, é um fator custoso, assim, é interessante conseguir estabelecer o mecanismo que também permite a troca de chamadas, então, a possibilidade de discar para outros números, que não seriam só esses números tradicionais. O protocolo CIP permite implementar vários serviços, né, além do serviço de voz, eu consigo usar o protocolo CIP para estabelecer, por exemplo, sessões de vídeo, né, chamadas de vídeo, eu posso trocar mensagens de texto, modelar um chat através do protocolo CIP, porque é um protocolo para iniciar sessões de mídia, né, de forma geral. Então, uma ideia é ampliar, então, o serviço, o conjunto de serviços que podem ser integrados através do serviço de peering, né. E a grande questão é o que mais pode vir quando a gente dá mais possibilidades para o provedor, né, e acho que um dos grandes ensinamentos da internet foi que a internet é uma tecnologia que permite a atuação de muitos atores pequenos, né, traz essa criatividade, essa inovação, né, eu tenho uma tecnologia que facilita a participação de pequenos participantes, né. A questão, então, quais as possibilidades podem que surgem, né, ou as ideias futuras quando a gente fortalece o provedor VoIP, né, tenta, então, remodelar um pouco o cenário, assim, o setor de telefonia. Talvez alguma coisa como convergência, de serviço WebVoz, vamos ver. Bem, a princípio, é... Essa foi a apresentação sobre esse serviço de peering, né, de telefonia IP. Tem a possibilidade de... Para perguntas, caso ficou alguma dúvida ou alguma sugestão. A gente tem um... Eu cheguei um pouco atrasado na palestra, quanto à segurança e interceptação de dados na telefonia IP. A segurança de captar... É, tipo, você tá... Pegou, descobrou uma pessoa e chega alguém no meio e tenta captar os dados. Ah, sim. Ou senão, assim, e outra pergunta também, tipo, se tem meios, assim, de... tipo, a Polícia Federal também rastrear. A... interceptar também. Então, em relação a escutar uma... Uma conversa CIP, né, por exemplo, para isso existe uma solução. Existe o... Uma variedade, o CPS, que usa a criptografia para, então, proteger as mensagens CIP trocadas, né. É... Inicialmente, o protocolo não suporta isso para fazer um começo menor, mas ele implementa isso. Bastante fundamental, realmente. Permitir uma comunicação segura, né. Isso se refere a... A troca de mensagens CIP, né. Que são só as mensagens para estabelecer ou controlar a chamada. É... O fluxo de mídia é diretamente entre os participantes, né. É... Eles combinam os parâmetros através das mensagens SDP que eles trocam, né. É... Preciso dizer... Eu não... Devem existir também mecanismos de proteger esse fluxo de dados, né. É... Talvez IPC, que mais... Preciso dizer... Não sei exatamente qual... Qual o... Qual o... Mecanismo, então, o providor iria usar, né. Seria basicamente uma decisão dos providores. Porque são parâmetros que eles negociam para... Para essa sessão de mídia. É... Mas já para a sinalização... Que é... Para nós talvez seja até... É... Até seja uma... Comunicação menos sensível, né. Porque são só parâmetros que eu troco... Já para essa é interessante... É... Aplicar uma criptografia. Uma proteção, né. E então... Comunicação também para a mídia em si, né. Para o tráfego de voz. Para não produzir... Poder escutar ou reproduzir uma... Uma chamada. Correto. Em relação a... A possibilidade de rastrear... É um ponto central, né. É um ponto central para essa troca. Então... Tendencialmente... É possível... É possível ver... É... As mensagens trocadas lá. Não inspecionar, né. Por exemplo... Conversão criptografado. Mas... É... Num ponto central... Acho que você sempre poderia... Se você tem acesso, né. Ver isso. É... Eu não sei... Em qual extensão... Por exemplo... A legislação exige alguma coisa... Do serviço telefônico... De poder... É... Que a polícia poder... Pode interceptar isso, né. É... Acho que também seria uma... Uma decisão implementada nos provedores... Na ponta. Se a... Se por exemplo... A legislação exige um acesso... Uma possibilidade... De via... De via... Poder ver isso, né. Oi. Tudo bom? É... Eu tenho duas questões. Você fala do... Dos provedores utilizarem o E164... Como padrão... Para poderem se conectar no... No Voipix... E... Mas isso... É... É... Significa que o provedor... Ele tem que ter um prefixo válido... Para poder explorar essa numeração... Então ele precisa de... STFC... O que acaba saindo caro... Com um pequeno provedor... Não seria... Viável... É... Já que é para conectar redes Voip... A... Assim... A não obrigatoriedade do E164... Como? E... E a outra questão é a seguinte... Vocês conseguiram visualizar... Vantagens para grandes provedores... É... Entrarem como... Net... Netfone... Vono... De repente... Não sei... Diminuição do Detraff... Existe essa vantagem... E esse interesse dos grandes... Entrarem no... No Voipix? Sim... Em relação a numeração... Com certeza é interessante... Integrar... Redes... Que trabalham... Com identificadores... Não E164... A ideia é começar com isso... Porque já tem bastante... Provedor Voip... Que trabalha com isso... Que oferece... Por exemplo... É... Serviço cooperativo... Né... Provedores do Itaio... Que vendem... Serviço Voip... Para... Para... Pequenas e médias empresas... É... Então... A ideia é começar com isso... E... Depois... Criar então... Mecanismos... Para realmente... Permitir... É... O recepimento... E encaminhamento... De chamadas... Que trabalha com outros... Mecanismos... De identificação... A princípio... É isso possível... E é planejado... É... Como eu tenho telefones... CIP... Nas pontas... Eles conseguem formatar... Por exemplo... Uma mensagem CIP... Usando esse outro... Identificador... E... É... 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 O que... O servidor... E o serviço... A... O... A estrutura... De... 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 O... De... É... De... De... É... É... Eu vi... Comentários... De... com esse melhor setor, que com certeza, por exemplo, empresas grandes que vendem esse serviço de integração e que tem uma infraestrutura bastante ampla como a Oi, que eles com certeza contra, ou teriam o mínimo interesse de aderir a um serviço desse tipo. Outros médios, provedores, temos que ver. Eu acho que é necessário fazer primeiro um case e demonstrar a qualidade do serviço, o funcionamento e os benefícios demonstrar na prática com pequenos provedores e em seguida tentar uma divulgação, uma ampliação. Eu acho que saiu correndo. Eu acho também que deve ter interesse por parte do governo e de redes acadêmicas e coisas do tipo. Eu cheguei a ver um estudo, não sei que pé está, não sei se você acompanhou, provavelmente não vai, bom, não sei se vai para frente, se tem chance de ir para frente ou não, mas se tem uma numeração específica para provedores VoIP, né? Da Anatel tem uma numeração específica para SCMs que são provedores VoIP. Eu não sei se isso vai andar, não vai andar, mas é um outro caminho, né? Para o pessoal que tem dificuldade hoje. em alguns países a gente já tem essa numeração específica, né? Um prefixo, como a gente tem aqui, o 11 para a região São Paulo, um prefixo dedicado para serviços VoIP. Acho bastante interessante porque o VoIP não tem esse princípio de localidade, eu tenho a necessidade de passar uma numeração que se encaixe nesse esquema E64 para pequenas empresas, pequenos provedores, que não trabalham com licença STFC. Então, realmente, isso é muito interessante. Depende muito do órgão regulador, né? Eu gostaria de saber se o serviço já está em funcionamento e como que a gente faz para aderir a esse serviço. O serviço está basicamente concluído, né? A gente está agora na fase de testes. A ideia de lançamento é para esse primeiro semestre, dentro desse prazo, do primeiro semestre de 2012. E o público-alvo são provedores, né? Então, pessoas jurídicas, empresas que trabalham com serviços ou também instituições como redes acadêmicas que trabalham com telefonia VoIP. A gente tem um contato, por exemplo, se alguém aqui conhece um provedor VoIP ou mesmo tem um trabalho numa empresa desse tipo, a gente pode falar aqui depois da conversa, da palestra. Mais? Alô? Quanto à qualidade da chamada, como está passando de um provedor VoIP para outro provedor VoIP, por exemplo, como você pode dar uma garantia para o cliente da qualidade da chamada? A qualidade depende do caminho da internet, né? Que é basicamente a voz que pega, não tanto a sinalização CIP, né? Então, o provedor, ele tem que garantir uma boa conectividade, por exemplo, poder, por exemplo, mais do que um upstream provider, né? para ter a integração com outras redes IPs ou participar num ponto de troca de tráfego em que ele, em geral, tem uma conectividade muito próxima com várias redes IP. Isso são fatores que podem ajudar, né? No final, para garantia, isso acho que sempre eu estou medindo e quando a gente vê que tem deficiência na qualidade, fazendo correções no projeto de rede, às vezes tem que passar por investimento, né? A gente vai monitorar isso um pouco, se a qualidade é boa com os participantes, né? Para criar um clima de confiança, né? Nesse centro de serviço, mas no final, a responsabilidade, novamente, do provedor, né? Mas a ideia é realmente se sentir um pouco responsável, por exemplo, por monitorar isso e cobrar do provedor VoIP. É, porque eu tenho experiência com essa parte, quando está mexendo com o provedor VoIP, principalmente contatado por um cliente específico para fazer uma chamada para uma localidade específica, porque ele tem uma minutagem mais barata para esse local. Quando dá problema entre dois servidores, acaba sendo aquele jogo de empurra-empurra. Não, meu lado está ok e não é o lado dele que está com o problema e fica desse jeito. Então, isso acaba sendo um problema quando você está conversando entre dois provedores. Ah, ok. Então, acho que o projeto da RID tem que ser melhorado, né? Acho que é. Mas é verdade, assim, acho que na tecnologia internet que abre mão da conexão dedicada, né? Que a gente tem na tecnologia STFC, a gente tem esse potencial de problema com a qualidade. E voz é bastante sensível, né? A gente tem a questão da latência, do Jita, Então, a variação, né? Entre a variação entre a duração da viagem nos pacotes requer uma boa rede, né? Inclusive, por isso, no início, quando a tecnologia CIP e os outros protocolos complementares surgiram, já tinha tudo para começar com serviços VoIP, né? Mas a rede, por exemplo, final dos anos 90, início 2000, acho que o protocolo CIP de 2002 era bastante inferior, né? A qualidade da rede. Então, não era muito viável na prática ou muito agradável, mas está melhorando. E depende muito da administração da rede IP, né? E só mais uma. O VoIP está focado também no modo corporativo tipo um call center que trabalha com fluxo grande ou mais para escritório ou residencial? Desculpa, o serviço VoIP? É, o serviço está mais... Também está preparado, previsto para trabalhar com um corporativo grande tipo call center que recebe um grande fluxo. Qualquer problema de um minuto de interferência já gera um belo de um estrago. Sim. Então, a nossa solução ela tem uma criatura com previsão de escalabilidade, né? Então, você tem que ser capaz de ampliar a sua capacidade instalada de servidores que processam chamadas em função do crescimento das chamadas. Também tem preocupação da redundância, então, da estabilidade do serviço em si, né? No final, eu acho que o servidor... Por exemplo, o call center, eu imagino que ele muitas vezes é cliente de um próprio VoIP, não é o próprio VoIP em si, né? Então, cabe a ele, por exemplo, ele já cuidar também de uma redundância, né? Por exemplo, contratar dois provedores VoIP para ter um failover e o próprio VoIP também deve se preocupar com ter uma redundância. Sim. Mas, a ideia do serviço VoIP é ter sido escalável para um volume maior, sim. Obrigado. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. No começo, você tinha mencionado que a tendência é cada dia mais o VoIP crescer. Só que tem muitas empresas que fornecem a banda lá que está restringindo o serviço SIP. Nessa situação, como que fica o cliente? Você pode fornecer uma operadora específica? Eu nunca tive essa experiência, por exemplo, dele. A telefônica. Hoje, na empresa onde eu trabalho, a gente já trabalhamos com a operadora VoIP. E eles estão restringindo bastante os bodes do ZTE. A gente não consegue navegar. Geralmente, você consegue falar 15 segundos, ele derruba as ligações. Tem muitos outros modos que ele já vem com o SIP desabilitado. Você tem que desabilitar aquela parte para poder funcionar. Se você configurar como PPO, ele não vai, ele não funciona. Eu preciso dizer, estou surpreso, nunca tinha essa experiência, não ouvi falar dela, que o provedor de acesso à internet pode fazer isso. Isso não chama, então, o órgão regulador, que deveria cuidar disso. Se é realmente uma questão bastante relevante na prática, acho que é o nosso interesse de ver como trabalhar essa questão. Por enquanto, não nos preocupamos com isso, porque não tínhamos visto isso na prática. Mas, quando é relevante, o nosso interesse é alavancar a telefonia VoIP, temos que buscar um caminho. Eventualmente, vai pela conversa com o regulador, talvez não uma solução que alcançasse, tecnicamente, a nós, mas uma questão de lobby. mais alguma pergunta? Mais perguntas? Bom dia. Como é que os servidores estão trabalhando com os programas, já que teve um problema com o Skype em relação ao VoIP, em relação da segurança? Como é que vocês estão trabalhando a segurança do servidor em si e dos programas que são utilizados? Então, na segurança, você tem toda a preocupação na administração segura do seu sistema, acho que tem várias práticas para isso, restringir o acesso, questão de FI, a autenticação, por exemplo, você tem que ter um acesso ao administrativo, por exemplo, por chave, o acesso ao SSH, então, todos os aspectos que um administrador de sistemas considera, com certeza, é relevante, tem que ser aplicado para não abrir portas nesse nível de infraestrutura. E tem, então, a preocupação da segurança da sinalização trocada, isso através do protocolo do CPS, CIP com criptografia TLS, para proteger essa a sinalização. Como eu falei, em relação à criptografia ou proteção do gráfico de voz, ele é trocado entre as pontas das operadoras, então, eles têm que usar mecanismos para proteger. Atualmente, não se informar, por exemplo, qual seria o mecanismo que eles iriam usar. Você responde a sua pergunta ou você queria uma coisa mais específica? Porque teve um problema no passado com a Skype da Microsoft, o programa da Microsoft, estava tendo muita vulnerabilidade. Ah, ok. Então, no arranjo do nosso serviço, a gente tem vários elementos. A gente tem, por exemplo, o cliente CIP na casa do usuário, pode ser um softphone, como no caso do Skype, ou pode ser um telefone CIP dedicado, um telefone tradicional, conectado no conversor. A segurança começa por aí, no ponto final, esse software. Se isso é um ponto crítico, eu consigo imaginar, por exemplo, que o CEP, uma vez que o serviço entra em produção, se sente também responsável por, pelo menos, comunicar falhas. Quando se descobre problemas em certos telefones, softphones também, que se divulga essa informação. mas no final são tecnologias fornecidas por terceiros. Então, acho que a contribuição que pode ser feita nesse ponto é mais de divulgação e esclarecimento. Acho que é correto se sentir responsável, porque no final, se o interesse é alavancar a Teleforia CIP, é necessário olhar um pouco além da tecnologia que se desenvolve, que se opera em si. É necessário ter uma abrangência maior, você também se sentir responsável por promover um diálogo nesse setor. Pessoal, a gente vai ter que encerrar as perguntas agora, por conta do horário, mas vocês podem conversar com o Holger aqui de canto depois. Peço uma salva de palmas para ele. Obrigado, Holger. Daqui a pouquinho a palestra é sobre o CIMET, o Sistema de Medição.